Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente já começou direto aqui na mesa, porque eu vou mostrar pra vocês como eu uso o meu planner, que talvez ajude vocês aí a começar a usar o de vocês também. Antes de começar o vídeo, já não se esquece de, por favor, por favor, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa seu like nesse vídeo, compartilha, comenta, faz tudo aí que tem que fazer, tá bom? Eu já mostrei o meu planner pra vocês em um outro vídeo, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Ele é da loja MagMag e tem outros modelos de capa e outros modelos de planner nessa loja também, mas o meu favorito foi esse rosa aqui, cheio de corações, eu amei, bem Barbie. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu uso, né, dar algumas dicas pra você aí que não sabe por onde começar a usar um planner, né? Eu já uso planner tem alguns anos aí, então espero que as minhas dicas ajudem vocês. Antes de começar, vou explicar pra vocês a diferença entre planner e agenda, pra quem não sabe, né? A agenda é bem parecida com planner, né? Tenho aqui um exemplo de agenda, uma agenda antiga que eu tenho aqui, só que na agenda ela é dividida em dias, assim, ó, aqui 1º de maio, depois 2º de maio, 3º e assim por diante, né? Dividida em dias e serve mais pra você anotar compromissos que você tem naquele dia. O planner, além de servir pra anotar compromisso, também serve pra você se planejar, planejar suas metas, né? E a visão dele não é por dia como agenda, a visão dele, ele tem tanto essa visão mensal aqui, onde você consegue enxergar o seu mês inteiro, quanto a visão semanal, onde você enxerga a semana inteira e não só um dia por páginas. Alguns planners também tem a visão anual, que é o caso desse aqui da MagMag, que você consegue ver o ano inteiro e você pode usar essas páginas pra se organizar. Então, por onde começar, não é? Eu sempre começo por essa página aqui, a maioria dos planners tem essa página, que é de metas, né? Metas, alguns chamam de objetivos, aqui no caso da Mag, é metas e desejos. Então, você escreve aqui o que você quer cumprir no ano. Não precisa escrever todas essas linhas aqui de metas, né? Não precisa ter tantas metas assim. Até porque você pode se sentir sobrecarregada com o passar do ano e não acabar no cumprido nenhuma, né? Então, eu sugiro, assim, umas cinco metas, mais ou menos. Depois que você escreveu aqui as metas que você quer cumprir no ano, você vem aqui na visão anual e vai separando cada meta em um mês. Por exemplo, você tem aqui uma meta de começar um curso de inglês, reformar o quarto, não sei o que mais. Pode ser uma boa meta, juntar dinheiro pra viajar. Aí você coloca aqui quando você quer começar o seu curso de inglês em fevereiro, aí você bota aqui, começar curso de inglês, né? Quando é que você quer começar a reforma do quarto em setembro, aí você põe aqui. Aí isso serve pra quê? Por exemplo, você já sabe que em fevereiro você quer começar o curso. Então, em janeiro você já tem que pesquisar os lugares que você vai possivelmente estudar. Então, você vem aqui em janeiro, ó, e você coloca objetivos, pesquisar lugares pra começar o curso, né? E aqui, durante a semana de janeiro, você vai colocando aqui, sei lá, na segunda-feira, 9 de janeiro, vou visitar tal escola de inglês, né? E em fevereiro você põe aqui o objetivo, começar o curso, né? E assim vai. Outro exemplo de meta, eu tinha uma meta, começar o canal no YouTube. E aí o que eu fiz? Vim aqui, queria começar o canal no YouTube em dezembro, por exemplo, né? Que foi no caso do ano passado, porque eu tava fazendo meu mestrado e eu ia terminar meu mestrado em julho. Eu já sabia disso. Então, no meu pleno do ano passado, tava lá, julho, terminar o mestrado, dezembro, lançar o canal no YouTube. Então, depois de julho, quando eu já tinha entregado meu mestrado, comecei, aqui nos outros meses, a pesquisar coisas pro meu canal. Por exemplo, pesquisar tripé, comprar o tripé, pensar no nome, pensar no primeiro vídeo. Fui distribuindo essas tarefas nos meses anteriores a dezembro, mas depois de julho. Então, é pra isso que serve essa visão aqui, pra você conseguir organizar o seu ano de uma maneira, assim, mais geral, pra não sobrecarregar nenhum mês, né? E aí você consegue ver em qual mês você vai focar em cada coisa, em cada um dos seus objetivos. Claro que alguns objetivos ocupam mais meses do que outros, são mais longos, outros são mais curtos. Aí você vai equilibrando conforme o ano for passando. E aí, seguindo essa meta aí de lançar o canal no YouTube em dezembro. Aí você vem aqui no mês de dezembro, e aqui nos objetivos você coloca, né? Lançar o canal no YouTube. Que dia de dezembro isso vai acontecer? Você coloca aqui no calendário. Dia 21. Então, você tem todas essas semanas aqui, antes do dia 21, pra programar o lançamento do seu canal. E aí você vai colocando aqui durante as semanas o que você vai fazendo até chegar naquele dia, né? Pra estar tudo pronto naquele dia. Então, como vocês podem ver, o Planner serve pra você se planejar. Não só organizar, não só anotar compromissos. Também serve pra isso. Mas ele foca muito no planejamento, né? Então, o Planner serve pra basicamente isso. Você vê uma meta grande, e você vai esmiuçando ela, né? Dividindo ela em várias metas pequenas e distribuindo ao longo do ano. Pra você conseguir cumprir as suas metas. Então, essa visão anual aqui serve pra você ver em que que você vai focar em cada mês. Depois que você decidiu isso, você vem aqui em cada mês especificamente. E vai detalhando ainda mais o que que você vai fazer. Por exemplo, ainda com a ideia de lançar o canal no YouTube. A ideia era lançar em dezembro. E até julho eu ia estar focando no meu mestrado. Então, a partir de agosto, é que eu ia focar no canal. Então, eu venho aqui em agosto. E aqui um dos objetivos de agosto, qual era? Decidir qual seria o primeiro vídeo. Escrever o roteiro, comprar a ring light. Enfim, você vai dividindo aí essas outras pequenas metas. Até chegar no mês que você quer que a sua meta esteja cumprida. A visão mensal, ela serve pra você ir detalhando ainda mais essas metas. Que você dividiu lá na visão anual. Então, você vai definindo mais objetivamente o que que você vai fazer em cada mês. Colocando aqui nos objetivos. E também pra você ter uma ação de como vai ser esse mês, né? Essa visão aqui, eu gosto de usar pra anotar aniversários de pessoas que eu conheço, pra não esquecer. Eu também anoto consultas aqui. Quando eu tenho consulta com psicóloga, consulta, enfim, médico, dentista, tudo isso. Também anoto prazos. Eu trabalho como designer numa empresa, mas eu também tenho alguns clientes freelance. Então, eu anoto aqui os prazos que eu tenho que entregar, os trabalhos. Eu uso muito essa visão pra isso. Uma outra situação que o planner também é muito útil é, por exemplo, assim. A gente tá aqui na visão anual e tem algum evento importante que vai acontecer em algum momento do ano. Pode ser uma viagem, o casamento de alguém, aniversário de 15 anos, não sei. Digamos, por exemplo, que tem o casamento de uma pessoa em outubro. Você vai precisar se programar pra isso, né? Você vai ter que comprar roupa, não sei, sapato, ver onde vai ser, se vai ser na sua cidade mesmo, se você vai precisar viajar e tudo isso. Então, desde aqui, setembro, você já vai se planejando pra isso. Então, você vem aqui, por exemplo, setembro, no mês de setembro, aqui nos objetivos você põe comprar roupa pro casamento de fulano. E aí, vai, escolhe um dia aqui durante o mês, né, da semana, pra você cumprir essa tarefa. Outro exemplo também é de viagens. Por exemplo, digamos que aqui, aqui na visão anual, você tem uma viagem programada em setembro, no feriado de setembro. Você põe aqui viagem pra não sei aonde. Beleza. Aí, você vem aqui na visão mensal e você marca os dias que você vai viajar. Por exemplo, aqui em Manaus é feriado no dia 5, né, e geralmente a gente emenda com o dia 7. Então, é uma semana que dá pra gente viajar. Então, digamos que você vai viajar durante essa semana. Você pode marcar com marca-texto, por exemplo, fazer uma linha aqui que ocupe todos os dias que você vai estar viajando, pra você ficar bem claro que esses dias aqui você vai estar viajando. É um exemplo. Ou, de repente, nem seja viagem, algum compromisso de trabalho ali que vai te ocupar muitos dias seguidos. Você pode fazer isso tanto com marca-texto ou com wash tape, né, que é aquela fitinha. Você pode colar o wash tape em todos os dias ali que você vai estar ocupado com aquela tarefa, com aquele trabalho. E já aqui na visão semanal, você vai detalhando ainda mais o que você tem que fazer, né. Aqui, os objetivos de setembro, você tem um objetivo médio, né, você transformou aquele objetivo grande lá da frente em objetivos médios, que você põe aqui no mês. E esses objetivos médios, você quebra em objetivos pequenos e vai espalhando durante as semanas, né, ao longo das semanas. Essa visão aqui também serve pra você anotar compromissos diários, né, tipo, por exemplo, segunda-feira é dia de trocar a roupa de cama. Aí você coloca aqui, trocar o lençol da cama, esse tipo de coisa, entendeu? Levar o cachorro no veterinário, você anota aqui pra não esquecer. Essa parte aqui é a parte que eu mais uso, né, então toda vez que eu vou programar um mês, eu coloco tudo aqui, né, primeiro. Tudo que eu já souber a data eu coloco aqui, pra quando chegar aqui na semana correspondente, eu olho lá o que que tem programado naquela semana e já coloco aqui, né, pra eu não me perder com data, nem com prazo, nem com nada disso. Aqui no Planner da Meg tem um espaço pra você colocar objetivos da semana, que também é legal. Tem tanto objetivos do ano, quanto do mês, quanto da semana, né, que é justamente um espacinho pra você colocar as pequenas metas ou outras coisas que você queira fazer naquela semana. Por exemplo, essa semana eu preciso urgentemente fazer um exame de sangue. Aí você coloca aqui, agendar exame de sangue, entendeu? Pra você não deixar passar dessa semana. Aqui no Planner da Meg também tem esse espaço pra controle de hábitos, caso você goste de, de repente, rastrear quantos copos de água você bebeu. Se você bebeu os 8 litros, são 8 litros, né, de água que a gente tem que beber? Não sei. Enfim, se você bebeu a quantidade de águas que você quer beber naquele dia, você vai marcando. Se você foi pra academia, você vai marcando. Enfim, você coloca aqui os hábitos que você quer rastrear e vai pontuando aqui. E também tem esse cantinho muito legal que é a Alegria da Semana, onde você escreve uma coisa positiva, uma coisa legal que tem acontecido durante a semana. Eu amo esse cantinho. E eu uso ele não só aqui, mas ao longo dos dias também, né? Às vezes eu uso algum dia pra anotar alguma coisa legal que tenha acontecido naquele dia ou alguma coisa que não tava planejada pra ser feita naquele dia, mas acabei fazendo, aí eu vou lá e anoto. Até pra eu não me sentir como se eu não tivesse feito nada, sabe? Porque às vezes a gente não consegue cumprir o que tá no Planner, mas a gente fez outras coisas, né? Então eu anoto essas outras coisas também no fim do dia pra eu não me sentir, sei lá, como se eu não tivesse feito nada do que eu tinha programado, sabe? Eu fiz outras coisas, mas não aquilo. Então eu anoto tudo aqui. Uma outra parte bem legal do Planner, no caso do Planner da Meg, é esse resumo do ano aqui, onde você vai colocando aqui melhores momentos do ano, que aprendi, quero continuar fazendo, quero melhorar, grandes conquistas e acontecimentos inesperados que sempre tem. Eu acho bem legal essa página pra gente fazer uma retrospectiva, assim, do ano, sabe? Ver quanta coisa legal aconteceu. Enfim, nem todos os Planners têm essa página, mas uma coisa que todos os Planners têm é páginas de anotação. Então você pode usar, se o seu Planner não vê isso, né? Você pode usar as páginas de anotação pra fazer isso. Eu também gosto muito de usar as páginas de anotação pra fazer listas. Uma lista que eu sempre faço é a lista de quero e preciso. Eu coloco uma coluna aqui, quero, faço uma linha e escrevo preciso. E são coisas materiais mesmo, né? Coisas que eu quero porque sim, né? Porque eu mereço. E outras coisas que eu preciso comprar. Por exemplo, esse ano eu precisava muito de computador. Então aqui na lista de preciso tava computador novo. Na lista de quero tava, sei lá, edição especial de Drácula, sabe? Alguma coisa assim. Que aí eu vou juntando dinheiro e me planejando pra comprar essas coisas. Outra lista legal de fazer também é livros que você leu durante o ano. Ou que você quer ler. Filmes que você quer assistir. Esse tipo de coisa. E você pode ir preenchendo essas páginas de anotação. Com anotações mesmo. Ou com essas listas, né? Alguns Planners vêm até com espaços específicos pra lista. Então isso é bem legal. O Planner da Meg também vem com adesivos, né? Nesse caso aqui, essa página são adesivos mais funcionais. Que encaixam certinho nas áreas, né? Esse aqui ocupa certinho um bloco lá da semana. Aqui ocupa uma linha. E esses quadradinhos ocupam um quadradinho lá da visão mensal. Então o Planner da Meg é bem projetado pra se encaixar, né? Pra tudo se encaixar. E aí ele também vem com esses outros adesivos pra gente ir decorando. Eu gosto bastante de decorar Planner, mas não é sempre que eu consigo, né? Comenta aqui embaixo se você quer vídeo de decoração de Planner e tudo mais. Eu gosto bastante. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero ter sido clara nas minhas dicas, né? Não ter sido confuso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou das dicas. Se você já usa Planner, se você vai começar a usar esse ano, tá bom? Eu gosto muito. Recomendo muito. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo e tchau! E aí quando você escreveu todas as metas que você quer cumprir aqui, você vem na visão anual. Tá passando um carro de funk aqui agora. Não sei se vai interferir no vídeo. É sempre assim, gente. Tá tudo silêncio. Aí eu começo a gravar. Acontece um monte de coisa. Vamos ver se ele vai parar. E aí E aí